A esposa do cantor Leonardo, Poliana, ela usou suas redes sociais nesta segunda-feira às 7 para revelar que testou positivo para o Covid-19. E a gente lamenta porque a sua mãe está com ela e é do grupo de risco. Poliana falou que a mãe já fez o teste e só está esperando o resultado. A gente pede realmente para que dê negativo da mãe da Poliana. E o que é mais impressionante é que a gente sempre vê esses artistas viajando, se aglomerando, como se nada tivesse acontecido. Lembrando que o vírus ainda está por aí. Então, se proteja, use máscara, álcool em gel. Só saia realmente se for necessário. Vamos bora conferir o que foi que Poliana falou? Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Bora conferir? Amor, por que você está assim? Está com muito medo do Covid-19, né, lindo? A sogra está aí, hoje a Tocina. É, hoje ela está um pouquinho rouca. A Tocina está rouca, ela deu aguda ali no telefone, muito de jeito nenhum. Nossa senhora, está amarrando. Graças a Deus, eu quero essa capa aqui, eu estou bom. O que é isso, amor? A sogra lá está Tocina. Eu não estou Tocina, não. Ah, sim, está Tocina. Eu vou conversar com você, porque... Ai, já se tem encheu. Não, porque Deus me livre. Eu faço a Tocina não. Fala com medo da Tocina sair, mas... Eu vou beber hoje. Mais tarde. Oi, gente. Então, estou aqui para dar uma satisfação para vocês, porque eu estou sumidinha. Mas, infelizmente, eu testei positivo para o Covid e já estou sendo medicada. Estou com sintomas leves, nada grave. Espero que continue assim. Tem um médico muito bom aqui em Goiânia que está me cuidando de mim com muito carinho. Tem uma médica maravilhosa em São Paulo também, então eu estou sendo muito bem assistida. Minha mãe fez o teste, vai ficar pronto hoje à tarde. Estou pedindo muito a Deus para que ela não esteja com Covid também. O Léo também acabou de sair do Madengue, fez um teste. Também estou orando e pedindo a Deus para que ele não esteja. Mas acho que nós vamos ficar sabendo. Mas, por enquanto, é isso. Espero contar o coração de vocês para que nossa família se restabeleça o quanto antes possível. Então, gente, eu tinha muito trabalho marcado para essa semana. Muito public post legal para fazer. Mas, infelizmente, por conta disso, eu não vou fazer. Vou cuidar da minha saúde. E eu peço a compreensão de todos. E assim que eu me restabelecer, que eu ficar bem, eu farei tudo com o maior carinho e o maior amor do mundo.